Pessoal, olha só que legal aqui. Mais uma vez aqui um vídeo aqui, Flávio Bernardo. Vou mostrar uma novidade pra vocês, ó. O SOS Umidade. O que é isso aqui, ó? Olha só. Tá vendo essa região aqui, ó, dessa parede? Uma parede externa aqui, ó. Isso aqui é um... um corredor aqui externo, um quintal aqui, ó. Um quintal. E aqui, tá infiltrando muita água aqui pro lado de dentro dos quartos aqui, ó. Tá vendo? O que que a gente faz pra evitar quebra-quebra? Usando o SOS Umidade. Você tira o reboco, tipo uns 20 centímetros aqui só. Você encontra a divisão aqui do caso aqui. No caso aqui, ó, é o baldrame, ó. Daqui pra cá é o baldrame e daqui pra cima começam os blocos. Aqui, ó, essa região aqui é onde tá... onde foi assentada a primeira fiada, tá? E esse baldrame, ele vem um pouco pra cima do normal, ó. Então, ó, piso, chão, né? Baldrame. E ali, ó, tá vendo que é bem onde a gente foi assentado o bloco? É bloco aqui de concreto, tá? Bloco de cimento, concreto. Tá vendo aí, ó? Que dá pra ver bem, ó. Bloco, baldrame e aqui. Então, a cada 12, 10 centímetros, você faz um furo com a broca 12. Você faz a cada 10 centímetros, você faz um furo. E depois você vem e injeta aqui, ó. Usa o aplicador, ó. E vamos injetar o SOS Umidade. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó, é aquele que usa pra encher balão, bexiga, tá? Então, olha só, depois que a gente fura usando a broca 12, né? Eu vou fazer uma demonstração. Quer ver como ele tira todo o pó lá de dentro, ó? Olha só. Ele vai soprar, ó. Ele vai tirar todo o pó de dentro do furo que você fez, tá vendo? Lembrando que o furo aí tem uns 10 centímetros de profundidade. Mais um pra mostrar lá, ó. Qual é a ideia? Tirar todo o pó que a gente fez o furo, que a broca deixou. Pra depois injetar o SOS Umidade. Tá aqui, ó. Já vou demonstrar pra vocês como é que faz. Qual é a ideia, ó? Eu vou injetar o SOS Umidade aqui, ó. Eu vou injetar ele. Vou mostrar pra vocês como que vai injetando, ó. Vou injetando até sentir que ele penetrou mesmo lá e encheu. Tá vendo, gente? Já veio até a borda, tá? O que vai acontecer com esse produto aqui? Depois de fechado aqui, ele vai ser absorvido um pouco pra cá e um pouco pra cá. Tá? 10 centímetros. Então, o próximo também. Vou injetar. Ele vai absorver pra cá e pra cá. E vai criar uma barreira. Então, a umidade que vem do solo, pelo baldrame, não vai deixar passar pra sua parede. Essa é a ideia do SOS Umidade. Entendeu, pessoal? Bem simples, ó. Injetei. Com o tempo, ele vai absorver um pouco pra cá e um pouco pra cá. Por isso mesmo, ó. Se tiver uma parede, por exemplo, com 12 centímetros aí, então você fura um pouco antes pra não atravessar a parede do outro lado. Então, essa parede que tem 14. Eu furei mais ou menos uns 10 aqui de profundidade. Então, injetando o produto. Tá vendo que ele é cremoso, ó. É um produto hidrorepelente. Ele não deixa a umidade passar. Então, a ideia é criar uma barreira aqui pra que a umidade não suba e você não precisa quebrar. Normalmente, como que é? Você quebra tudo. Você pega mais ou menos aqui, quase um metro, quebra tudo pra fechar, colocar uma massa, impermeabilizar. E depois ir fechando. É um quebra-quebra, dá um trabalho. Nesse caso aqui, olha que simples, pessoal. Olha lá, ó. Ó, eu tô injetando lá. Tá indo lá no fundo, ó. Eu puxo um pouquinho. Eu puxo um pouquinho, ó. Ó. Até sentir. Eu tô apertando, pessoal. Até sentir que... Ó, o produto tá aqui, ó. E vou fazendo de novo. Olha lá, ó. Tô injetando já. Já tá injetando lá dentro. Você puxa um pouquinho pra completar mesmo. Tem que completar o furo. Olha lá. Vai aí, ó. Injetando até que você sinta que completou o furinho. E vou indo assim de fora a fora, tá bom? Outra coisa legal aqui. Depois de tudo feito isso, eu vou passar o quê? Vou passar o tapa-tudo aqui agora. Já vou mostrar pra vocês agora. Pera aí. Ó, pessoal. Tá vendo isso aqui, ó? É o tapa-tudo, tá? O tapa-tudo já tem vídeo no canal. Olha só. É uma massa. Ele parece um... Você pega assim nele, ele parece um... Sei lá, uma massa de tapioca, de suspiros. Ele é muito interessante, tá? Isso aqui é pra você... Você tirou uma pateleira da parede, encheu de furo lá de... Que tava os paráfusos. Você tira e passa muito rápido. Ele seca muito rápido. Depois você só dá uma lixadinha e pinta. Ele não... Ele não murcha. Depois que você passa, ele fica certinho. É muito fácil. Esse aqui é a evolução da massa correda. É muito interessante. Olha só como é fácil aplicar. Tira um pouquinho, tapa tudo. Vem aqui, ó. E veda. Olha que simples. Já vedou. Olha aí, ó. Tá? Qual que é essa ideia aqui que eu tô fazendo aqui? Pro produto não voltar. Dá esse produto aqui, não voltar. O... Olha aí, ó. O SOS Umidade, ó. Tô vedando a passagem dele aqui, ó. Tô interrompendo a passagem pra não voltar. Então essa ideia eu faço bem rapidinho. Economizo muito produto, muito rápido. Outro produto fantástico da Dry Leps. Tapa Tudo 5000. No site, nesse site aqui, ó. Escutovei.com. Você encontra tanto o SOS Umidade. O SOS Umidade. Quanto o Tapa Tudo, tá? E se você colocar esse código aqui, ó. Flávio5. Você tem 5% de desconto em estrega aí na sua casa, tá bom? Bom, pessoal. Ó, tá aqui, ó. Todos os furos tapados, ó. Tá? Tapei com o... Tapa Tudo 5000. Agora, esse produto aqui, ó. SOS Concreto, tá? Ele eu vou misturar na massa de reboco aqui. Tá? E ele vai impermeabilizar. Ele é um hidrofugante. Vai deixar a massa aqui da... Essa massa de reboco impermeabilizada, tá bom? Então, pra cada 5 quilos de descimento, mistura uma tampinha dessa aqui. Mistura bem na massa. Vai passar aqui e vai impermeabilizar também a massa de reboco aqui, tá bom, pessoal? Isso é pra finalizar e ficar garantido o serviço aqui. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí. Agordo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.